Fala meus camaradas e minhas camaradas, eu não vou nem perguntar se tá beleza porque de verdade não tá legal pra ninguém, né? Estamos todos muito tristes, estamos todos muito chateados e o pior, mano, estamos todos numa situação muito complicada. Uma série de erros foram sendo plantadas durante o ano e daí chega uma hora que não tem jeito, você vai colher os frutos dos seus erros. Eu tô chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito no nosso crescimento. Então, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação pra ficar por dentro de todas as notícias do Mengão e você que já é inscrito, deixa o like aí no vídeo pra poder ajudar, beleza? Bom, como vocês podem ver, eu ainda estou sem voz, eu já cheguei, já estou em casa, eu dei um jeito lá de vir embora logo cedo. E o negócio é o seguinte, rapaziada, o Marcos Braz chegou aqui no Rio de Janeiro e ele abriu o jogo sobre o futuro do Flamengo. Ele disse que, de verdade, muita coisa tem que ser mudada, isso aí todo mundo já sabe, é nítido que muita coisa tem que ser mudada, é nítido que muita coisa tem que se melhorar, a questão de planejamento, a questão de treinamento, a questão de preparação física, departamento médico, tudo isso aí tem que passar urgentemente por uma reformulação no Flamengo. Eu vou falar disso mais pra frente do vídeo, porque agora eu quero falar do técnico Renato Gaúcho, porque o Flamengo avalia duas situações, manter o Renato até o dia 9 de dezembro, quando termina o campeonato brasileiro e o time no dia 10 vai sair de férias, ou demitir o Renato já amanhã. Hoje todos os jogadores estão de folga, o pessoal chegou aqui no Rio, foi cada um pras suas casas, estão todos de folga. Então hoje não vai acontecer absolutamente nada sobre essa situação de demissão ou não do Renato Gaúcho. Agora, amanhã, muita coisa pode acontecer, porque há uma parte da torcida que já está fazendo uma pressão agora, quer que o Renato seja demitido agora, amanhã. Não quer que ele continue até o dia 9 de dezembro, quando termina o campeonato brasileiro. Essa parte da torcida quer que o Renato seja demitido agora, nesse momento. E já existe outra parte da torcida que não, que quer que o Renato fique aí, termine logo o campeonato brasileiro, e aí veja o que a gente vai fazer pela frente. Eu queria saber a sua opinião. Para você, o Flamengo deveria demitir o Renato amanhã ou só no final do campeonato brasileiro? Coloca, por favor, nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Seu comentário é muito importante para todos nós. O fato mais certo dessa questão do Renato é que o treinador não fica no Flamengo para 2022. A diretoria já decidiu isso, o próprio treinador já decidiu isso, e agora cabe o próprio Flamengo aí saber quando ele vai deixar o Mengão. Se amanhã, segunda-feira, na reapresentação, ou se no dia 9 ou no dia 10 de dezembro, aí quando terminar o campeonato brasileiro. Por algumas vezes, o Renato entregou o cargo ao Marcos Braz, e o Marcos Braz não quis aceitar o cargo do Renato na final da Copa do Brasil mesmo. Foi um dia que ele, afinal, na semifinal da Copa do Brasil, foi quando a gente foi eliminado, foi um dia que ele chegou e botou o cargo à disposição, e daí o Marcos Braz, a diretoria, não aceitou que ele saísse do Flamengo naquele momento, pensando na final da Libertadores. Daí ele ficou no Flamengo, e aí a gente já sabe qual foi o final da história, que fica o aprendizado, a diretoria. Quando a pessoa quer sair, ela não faz esforço nenhum para poder ficar. Isso é um fato. O cara vem, coloca o cargo dele à disposição, é porque ele não quer ficar mais. Então, irmão, tchau, vai com Deus. Pode ser o Guardiola, o Zidane, qualquer um, o melhor técnico do mundo, o Klopp, qualquer um, se chegou e colocou o cargo à disposição, é porque não quer ficar mais. E se não quer ficar mais, não adianta. Não adianta. Então, assim, a diretoria, na minha opinião, errou nesse dia que ele colocou o cargo à disposição e não quiseram que ele fosse embora, quiseram manter ele, peitaram para que ele ficasse. A diretoria errou em alguns pontos, porque durante um ano inteiro a gente vem tendo problema com o jogador, problema físico com o jogador. Eu entendo, gente, eu não sou um tapado. Esse ano foi uma temporada típica. A gente teve praticamente dois anos em um. A gente teve a Libertadores do ano passado, que entrou esse ano. A gente teve o Campeonato Brasileiro do ano passado, que acabou no final de fevereiro desse ano. A gente teve muita coisa acontecendo esse ano. Muito mais jogos do que o normal. Eu entendo isso. Só que, pelo amor de Deus, teve mais jogos para o Atlético Mineiro, teve mais jogos para o Palmeiras, teve mais jogos para todo mundo. E o Flamengo aí terminando o ano sem nenhum título importante. Esse ano o Flamengo ganhou uma Supercopa e um campeonato carioca. O Brasileiro a gente ganhou, mas foi o do ano passado. Então, assim, um ano que para o Flamengo é para se esquecer. Depois dessa nova era, né? Depois dessas chegadas que a gente vem tendo, depois dessa evolução do Flamengo. Vou chamar de novo o Flamengo. Um ano muito ruim para o Mengão. Conserte os erros, levanta a cabeça e vamos voltar mais forte para 2022. Falar agora de demissão em massa, porque não deve ser só o técnico Renato Gaúcho que vai sair do Flamengo. Mas a ideia é que haja uma reformulação no departamento de futebol, nos setores do departamento de futebol. Preparação física, departamento médico, fisiologia. A ideia é que passe ali, que aconteça ali uma reformulação geral e que não só o técnico, mas também alguns profissionais do futebol sejam demitidos. E isso está muito perto de acontecer. Foi o que o Marco do Brás falou. Hoje ele não vai tomar atitude nenhuma. Hoje o departamento de futebol, hoje, domingo, que eu estou falando, não vai tomar atitude nenhuma. Que tem essa questão do campeonato brasileiro. O Flamengo precisa terminar o campeonato brasileiro com dignidade. Precisa terminar o campeonato brasileiro jogando. Precisa terminar o campeonato brasileiro bem. Então, quando acabar o campeonato brasileiro, aí sim tudo vai começar a ser mudado. Isso foi o que o Marcos Braz falou hoje na chegada pela manhã aqui no Rio de Janeiro. Espero que isso de fato aconteça, porque o torcedor do Flamengo não merece passar pelo que a gente está passando. Ah, os jogadores do Palmeiras estão zoando. Você não vai falar disso? O Davidson está zoando. O Felipe Melo está zoando. Gente, a gente também zoa. A gente também zoa. Quem ganha tem o direito de zoar o outro. Acabou. Isso é o futebol. Eu fico chateado? Eu fico chateado. Eu fico puto? Eu fico puto. Mas quem ganha tem o direito. O Flamengo foi campeão da Libeira em 2019. Na festa do Flamengo, Gabigol pegou o microfone e cantou que o Palmeiras não tinha Mundial. Isso faz parte do futebol. Agora os caras estão zoando. Agora, eu estou vendo também jogadores do Palmeiras num mimimi danado, porque o Arão foi no aqui com o Benjam e falou, ó, eu acho que o Flamengo ganha de 2x0. Ele não podia chegar ali e falar que o Flamengo ia perder de 2x0. Ah, ele faltou com respeito com o Palmeiras e tal. Gente, ele não poderia chegar ali e falar, ó, o Flamengo vai perder. Não. Ele tinha que falar que acreditava na vitória. Mas é isso. O negócio é a gente botar a nossa cabeça no lugar. Flamengo, principalmente, escolher bem quem vai ser o novo técnico, olhar bem o mercado, avaliar bem. O Flamengo tem um mês, tem um mês de dezembro inteiro pra contratar um novo treinador. Então, diretoria, escolham bem quem será o novo treinador. Escolham direito quem será o novo treinador. Vai ter tempo de fazer pré-temporada. Vai dar pro cara fazer um trabalho. E outra coisa, não economizem na contratação de um técnico. Porque não adianta você ter um time espetacular se o seu técnico é fraco, se o seu técnico não sabe dar treino, se o seu técnico não sabe extrair o melhor de cada jogador. Então, fica aqui a dica pra diretoria. E na São Rubro Negro, vamos levantar nossa cabeça, vamos embora com tudo. A gente tem aí, infelizmente, esse ano, como eu disse, não levantou nenhum título de expressão. Ano que vem, não vai ter Recopa. Infelizmente, a gente não vai ao Mundial. Infelizmente, a gente não vai ao Mundial. É muito triste a gente não ir a esse Mundial. Eu acho que é o último Mundial de clube que vai ser nesse formato. Daqui pra frente, é só com 26 clubes, se não me engano, ou 32 clubes, no estilo ali de Copa do Mundo. Infelizmente, a gente tá fora. Mas, é isso. Vamos com tudo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.